Eu quero cash money, eu quero cash money Quem muito fala, pouco faz, só registrei Na disposição, só colhe irmão Segura menino, sua emoção Mortal Kombat, o jogo é hard FUTUEL, BATALHA DO DOI, DO QUE VOCÊS QUEREM VER? SONGRE! Filha da roda, FUTUEL, BATALHA DO DOI, DO QUE VOCÊS QUEREM VER? SONGRE! Bagulha doida, deixa logo te começar Nego, o drama vai chegando agora, eu vou te matar Sabe por quê? Eu não fico puto Pé-lá foi no dentista, a consulta durou só dois minutos Se liga na parada, deixa logo assim Milau é meu passeiro, eu vou chegando pronto aqui para matar Sabe por quê? Eu rima beça Seu dente é igual jogo de dominó, sempre falta uma peça Faz um minuto, olha só, minha rima não para Que cê me ligou pela imbezusa, pegou fogo na minha casa Ah, vim daqui, vou ter que te falar Dentista eu tenho que ir, meu amigo, eu vou ajudar O bagulho é muito doido, deve ser verdadeiro Você tá aqui e seu dente tá ligando por bombeiro Se liga na parada, te mando na resposta Tu é fraco só pra provar daqui que cê é um bosta Tá ligando por bombeiro, ligando lá por bombeiro Bombeiro, pelo amor de Deus, ele tá ficando mais preto Que isso? Olha só, vou te explicar Eu vou rimando devagar, devagar Devagar, devagar, deixa logo eu te falar Eu pego aqui no barco, parceiro, vou assimilar Sabe por quê? Eu sou o nego drama Tirei o boné, é esse aí Atacante de gana Atacante de gana, eu vou te falar Se liga no bagulho que eu vou ter que te explicar Sabe por quê? Eu mando no improvisado Desce seu berço pra baixo, bota pra lá Que eu fico naquele elástico Oh, na moral, eu te mato na sessão Bagulho é muito doido, neguinho, eu tô tranquilão Eu deixa eu te falar, esqueci que eu ia dizer Eu é meu parceiro, tá ligado, eu bota aqui, eu não proceder É tipo no Play 2, neguinho, eu não tô pambuando Eu brinco no aqui, os carrinhos ali passando O bagulho é muito doido, é tipo o Play 2 Que tá ligado no parceiro e eu não deixo pra depois Deixa logo eu te falar, represento no frio Eu jogo o Play 2 e seu dente Tá jogando o Nintendo e... Porra, se liga só no bagulho que minha ideia é louca Sabe por quê, neguinho, minha ideia é louca Você quer me gastar? Salim, sai na boca Primeiro round da final MC Negodrama, MC Pelé Barulho quem gostou Bom, 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 bom Tem um Cris na galinha Barulho quem gostou da rima do MC Pelé Barulho quem gostou da rima do MC Negodrama MC Negodrama Pelé Barulho quem gostou da rima do MC Pelé Aí, aí Na moral, neguinho Só não consegue tirar foto minha Tô assimilando Como tu consegue ser tão feio Sabe por quê? Tô sentando o poste Não é tão feio Nem o Johnny Nem o Nogue Nem o Orochi O bagulho é muito doido Eu não sou artista Tira foto minha A mulher tem o perfil Tá muito artista Se liga na parrada Te mato na levada O microfone tá falhando E aqui não tem decorada Tira foto minha Tira foto minha Eu não vou mentir Pelo menos hoje Eu tenho uma casa pra dormir Se liga na foto Eu bando no mesmo avisado Mulher que você é muito fraco Se gasta logo no chapado Se gasta o chapado Então eu bando no improvisado Corra Tá indagando Dobe o microfone Yo Bagulha O microfone tá indagando Se liga meu parceiro Eu chego aqui improvisando Sabe por quê? Chego desenvolvendo Vou te fazer a pergunta Por que que o seu dente Sai ocorrendo? Puta que pariu Eu não tô bombando Vai que pô Vai que pô Vai que pô Vai que pô Gagagau Gagagau Deixa o beat virar Deixa o beat virar Caralho Meu Deus correu Neguinho Eu não tô bombando Com o raço ali Tá queimando Tá queimando Como o opa O opa Eu vou rimando agora Manda aqui na picadinha Bagulho é doido mesmo Eu mando no ato Puta ligado Eu mando no improvisado Sabe por que? Minha rima é discreta Você assumiu que o comeu Mariana Caralho Pra mim você é um merda Sabe por quê? Eu não quero fama Antes de Johnny Que passa piroca Foi nego drama Rima teresa na surda Johnny nego drama Botando no paiacu Que isso? Vou te falar Se liga no bagulho Quase por parte seu curro Vamos aprender a contar Bagulho é quando você é escroto Você foi o último do bagulho Pega a porra dos outros Se liga na parada Esse é o só caminho Esse é o Pelé Boca de resto de leitinho Segundo round Vamos ver quem vai ganhar esse round Vamos ver se vai ter o terceiro round Vamos ver se vai ter o campeão aqui Vem que vem Barulho pra quem gostou da rima do freestyle do MC Pelé Barulho pra quem no segundo round Preferiu a rima do freestyle do MC Mega drama MC Pelé Mega drama Mega drama Terceiro 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 Barulho pro terceiro round Tá muito fraco Tá mesmo né Trouxou Acabou a batalha Sem campeão E o Mike tá como? O pessoal tá dele né O pessoal não tá gritando? Calma aí Quem tem que ver o terceiro round nessa porra? Rapaziada com todo respeito Pão no cu do mundo Pão barulho Quem tem que ver o terceiro round? Mais bonito Mais bom Então vai que vai Quem terminou o começo Então se liga, não se assaia, a menda que tu pega é a matéria de Johnny vestido de piranha. Te liga no teu papo, modo improvisado, o nego drama vai chegando, vinto ato e toado. Olha só neguinho, eu sou verdadeiro, pela janela não perde igual você, pegando onda no bueiro. Aí, porra, tá aí porra, dá fora esse mic mesmo, vai. Porra, o bagulho tá aí, tá dando, então se liga, não parceiro, eu chego aqui improvisando. Eu sou o nego drama e sou o baile de padela. Ei rapaziada, ela cresce com baguela, puta que pariu neguinho, eu vou te falar. Aí, porra aí, ficou magrela, olha só neguinho, eu sou verdadeiro, você na frente, cai atrás que eu mato no banheiro. Chega a visão que eu te gasto no improvisado, moleque, tá chato, te mato no improvisado. Na normal, você perder a chia, você é a macete, faz a jatadril, tem a geladeira vazia. Te liga no meu papo, chego improvisando, você é a macete, desceu o tempo errado e ia ao dano. Eu tomo perto, não, água no copo, ninguém, porra. Aí, menor, aí, aí menor, eu pego lá no copo, aprendeu a andar sozinho, com um mês, não tem ninguém, pegou no colo. Aí, se liga na sessão, eu chego e me te mato nessa improvisação. A mulher dojo, lado do lado, então se liga, não, parceiro, manda aqui no improvisado. Sabe por que? Esse é o dialeto. Abre a boca, vários bonequinhos de nego. Vou te falar, se liga no bagulho, que eu vou até me te explicar, você é seio? A ideia não é porta, só come pizza, porque sua pizza basta de manhã na porta. Chegou a visão, chego pra caralho, se liga, só no bagulho, não te mato no improvisado. Vou comer pizza não, tô tranquilão, barulho é muito novo e eu mato aqui na sessão. Sabe por que? Retrojeto no frio, vou comer pizza, que é calabresa, no cu, desce garrão do catupiry. Vai aqui. Ei, ei, pra rodar, vou tranquilo. MC Nego Drama, MC Pelé, barulho quem gostou do terceiro round da rima e do freestyle do MC Pelé, barulho pro Nego Drama, MC Nego Drama, MC Pelé, rapaziada. Vai levantar a mão, é a final, vocês pediram o terceiro. Só levanta a mão quem gostou da rima do MC Pelé, só levanta a mão, quem vota por não vota por, Pelé, Pelé. Pelé, Pelé, só Pelé, só Pelé. E agora só levanta a mão, quem gostou da rima do MC Nego Drama. Pelé, 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 Pelé. A mão deu Pelé. Rapaziada, campeão, bem do som da batalha do tanque, freestyle do campeão. Freestyle do campeão. Freestyle do campeão.